Localizada a 25 minutos oeste de Calgary, Cochrane é uma cidade vibrante e encantadora. Com uma população de 34.467 habitantes, é a cidade com um dos maiores níveis de crescimento do Canadá. Seu nome foi dado em homenagem ao senador Matthew Henry Cochrane, que em 1881, época do faro oeste, estabeleceu a sede do rancho Cochrane. O povoado então tornou-se uma vila em 1903 e em 1971 foi dada a Cochrane o título de cidade. Rodrigo I, Cochrane 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 Ah, se você estiver no centro histórico, não esqueça de experimentar no sorvete. dinamarquês. Muito bom! O Centro Velho preserva as suas características de cidade do Velho Oeste e tem orgulho das suas construções centenárias, muito bem preservadas. A CIDADE NO BRASIL Enquanto o centro da cidade mostra seu lado cowboy da época do Far West, fora do centro mostra seu lado moderno e progressista, bonitas residências e lindos condomínios. A CIDADE NO BRASIL Esta estátua de um cowboy montado no seu cavalo, virando um local onde o rancho histórico de Cochrane foi construído, é uma homenagem aos bravos cowboys da época. A CIDADE NO BRASIL Bo River corta a cidade, proporcionando uma infinidade de atividades a toda a população, tais como pescaria, esportes náuticos, piqueniques e acampamentos nas margens do rio e muitas outras atividades. A cidade conta com muitos parques e uma quantidade infindável de trilhas para os amantes da natureza. Esta é a prefeitura de Covrid. Vejam só que capricho! Em anexo à prefeitura, existe um museu que mostra com orgulho objetos que contam a história dessas cidades. Os moradores de Covrid também podem se gabar de seus belíssimos arredores, a qual chamam carinhosamente de seu quintal. A CIDADE NO BRASIL 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 Enfim, isto é Coca, uma cidade para pessoas que tem como natureza o seu estilo de vida, para pessoas que gostam de morar perto das montanhas, dos lagos, dos rios e das cachoeiras, porém não abrindo mão do conforto das grandes cidades. Música